Olá, estamos começando mais um programa no ar, mais uma semana que passamos juntinhas aqui na TVcom, canal 11 da NET, falando para você de Santos, São Vicente, Praia Grande. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Quero começar o programa de hoje passando o nosso e-mail de contato para você se comunicar conosco, que é o fivanute.com.br. Quero também, antes de mais nada, o nosso programa é semanal e a última semana foi uma semana muito triste, tanto para os brasileiros quanto para os parisienses, muita tragédia e o programa de hoje vai estar tratando dos 800 anos da ordem franciscana, São Francisco de Assis, que era o Mensageiros da Paz, o Mensageiro da Paz e a gente quer pedir, nesse momento de tanta tragédia, de tanta tristeza, que São Francisco e Deus, Jesus Cristo e todos, seja qual for a sua religião, que todos possam fazer uma grande oração pela paz, pela vida das pessoas de Mariana, pelas famílias que perderam seus entes em Paris, realmente a equipe toda do programa no ar se coloca ao lado dessas tragédias, pedindo realmente a paz e que conforte, São Francisco conforte o coração de cada um que passou por esse momento tão trágico nos últimos dias. Quero falar também da Dona Ótica, a melhor ótica da Baixada Santista. Você sabe, a Dona Ótica você encontra em três endereços, Shopping Parque Balneário, no tradicional piso-terro, a loja, a primeira loja, também no Beatrix Boulevard da Praia Grande e no coração do Gonzaga na Praça Independência. Mandar um super beijo para a Fátima, para toda a equipe, dizer que lá você sempre vai encontrar as melhores e mais novas armações, seja ela de grau ou de sol. Falar também do buffet Maison Vanute, um novo conceito de festa na cidade de Santos, para você que está procurando um espaço diferenciado, com muito charme e elegância para realizar o seu evento, seja ele casamento, aniversário de 15 anos, de um ano, batizado. Enfim, agora no final de ano, as festas corporativas, as confraternizações, o buffet Maison Vanute é o endereço que você procura. Sem contar que agora no mês de novembro nós estamos com uma super promoção de final de ano, fechando a sua festa acima de 60 convidados, o presente e a promoção é você que escolhe. Entre eles, tem muita coisa para você escolher, desde foto lembrança, olha, jantar, tem muita coisa. Vá até a nossa página no Facebook ou entre em contato através do telefone 3227-6570. O endereço você sabe, né? Avenida dos Bancários, 42 na Ponta da Praia. Bom, vou começar o programa de hoje, como eu falei, falando de São Francisco de Assis e ninguém melhor do que o meu amigo Fernando Gregório, que é ministro da Ordem Franciscana Secular do Embaré, para falar um pouquinho de São Francisco. Nós tivemos agora, nas últimas semanas, a vinda da Relíquia de São Francisco. Foi, acho que, um momento maravilhoso de paz para quem pôde estar ao lado. Eu tive o privilégio de, na chegada dessa Relíquia Nova Longa, estar presente. Foi realmente um momento de muita emoção. E o Fernando, que é um grande estudioso da vida de São Francisco, com um grande seguidor da vida de São Francisco, está aqui hoje para falar um pouquinho para a gente. Boa tarde, Fê. Boa tarde, boa tarde, telespectadores. A nossa saudação franciscana para todos, de paz e bem. Paz e bem, Fê. A gente agradece o convite, né? E é sempre uma grande alegria a gente estar aqui, podendo falar dessa grande figura, desse grande ser humano, que foi Francisco de Assis. Fernando, há uns 10 dias atrás, mais ou menos, chegou a relíquia, um pouco mais ou menos, a relíquia de São Francisco, Nova Longo. Foi o primeiro local que ela chegou, se não me engano. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de por onde essa relíquia passou, o que significa para nós, franciscanos, para a cidade de Santos receber essa relíquia. Então, a iniciativa da peregranação da relíquia de São Francisco partiu do nosso ministro nacional, Antônio Benedito, na época. E ele solicitou ao Sacro Convento de Assis a doação de uma relíquia insigne de São Francisco. Ele recebeu, então, dos frades menores conventuais, uma relíquia de primeira classe de São Francisco. E dos frades menores capuchinhos, ele recebeu uma imagem. Então, nós já estamos celebrando, iniciando as celebrações dos 800 anos de fundação da Ordem Franciscana Secular. Foi a ordem fundada por São Francisco de Assis em 1221. E essa relíquia e essa imagem de São Francisco vão peregrinar, então, em todas as fraternidades da Ordem do Brasil até o ano de 2021, celebrando os 800 anos de fundação. Fernando, qual a importância, então, de chegar no estado de São Paulo, de sermos escolhidos os primeiros a receber a relíquia de São Francisco? Então, porque a maior região da Ordem no Brasil é o estado de São Paulo. Então, a peregrinação começa exatamente pela capital. A primeira fraternidade a receber foi uma das mais antigas do país, que é a Fraternidade das Chagas, o Lago São Francisco. Então, de lá, a relíquia peregrinou em todas as fraternidades do primeiro distrito, que são as fraternidades da capital, ABC e Baixada Santíssima. O primeiro local onde ela chegou foi o Valongo. Valongo, depois ela foi para uma fraternidade da OFS também em São Vicente, uma fraternidade nova, depois ela seguiu para a fraternidade do Imbaré. Que são as três principais... Aqui da Baixada Santíssima. Da Baixada Santíssima. São as três fraternidades que concordam. E aí ela segue por todo o Brasil. Segue depois já para o segundo distrito, com o início da peregrinação em Ubatuba. Então, aí depois já corre todo o segundo distrito, o estado de São Paulo todo. Agora, como um estudioso de São Francisco de Assis, poder estar ali. Porque a gente sabe, quem acompanha você, quem acompanha a sua história, a gente sabe da paixão que você tem por São Francisco de Assis, todo o trabalho que você desenvolve na Ordem Franciscana, lá do Imbaré. Como foi esse contato com a relíquia? Porque eu, a gente é devoto, se apaixona, mas não vou tão a fundo como eu vejo que você realmente, de muitos, muitos anos, você palestra sobre esse assunto. Eu me senti assim, parecia que eu estava flutuando quando aquela relíquia entrou no Valongo, quando eu pude estar próximo daquilo, parecia que o meu corpo formigava. Realmente você sentia a presença, um pedacinho de São Francisco ali do seu lado. Como foi a tua emoção nesse momento? Sim, é muito emocionante a gente estar bem próximo do contato daquilo que foi, que fez parte do corpo de São Francisco. Então, é um momento muito especial, em que a gente pode sentir a presença. Eu costumo falar, não existe santo morto. Todos os santos são vivos, são presença na igreja, de uma forma misteriosa, mas real. A presença deles é muito viva. A mensagem de São Francisco, 800 anos depois, mais do que nunca, hoje, nós necessitamos de olhar para o exemplo de vida dele. Sim, não. A mensagem dele é muito atual, não passa nunca. Nesse momento, eu estava falando agora, no início do programa, do que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, do que aconteceu em Paris, aquela atrocidade, a falta, até pela religião, se mata pela religião, que forma de religião e de amar é essa, que mata o próximo, ou tragédias da natureza, como a gente, às vezes, não consegue entender e não acha explicação para isso. E aí vem São Francisco de Assis com essa mensagem extremamente de paz, não é isso? Sim, São Francisco é o homem por excelência do entendimento, do diálogo, do encontro com o outro, de entender que, acima de tudo, de qualquer religião, crença, está a pessoa humana. Então, o respeito que São Francisco nos ensina pela preservação da vida, da vida humana, da própria natureza, São Francisco era um homem reconciliado, com ele mesmo, com Deus e com o próximo, e assim com a natureza também. Então, 800 anos atrás, a mensagem de Francisco revolucionou a sociedade da época. Sim, até porque ele era um homem rico, de família rica, abriu mão de tudo. Era um jovem despreocupado, que vivia uma vida como qualquer outro jovem rico, da sua época, preocupado só em ostentar poder, riqueza, até que uma hora ele cai em si e descobre que o sentido da vida era bem diferente. Então, ele inicia uma caminhada de conversão, um processo, de volta interior a descobrir a verdadeira imagem do ser humano. Então, Francisco de Assis, para nós, é o protótipo do ser humano, é aquele que mais de perto, mais intimamente, seguiu o exemplo de Jesus Cristo. Tanto é que ele é chamado Alter Christus, aquele outro Cristo, Cristo redivivo. Ele se tornou, no século XIII, uma imagem, uma lembrança viva do Cristo. Então, nós não seguimos propriamente Francisco nem Clara de Assis. Nós os temos como exemplo no seguimento da pessoa de Jesus Cristo e do Evangelho. Então, a mensagem principal de São Francisco para nós, seus seguidores, ou para todas as pessoas de boa vontade, é criar fraternidade, laços de família entre os seres humanos. Este era o grande projeto de São Francisco. Que todos os homens compreendessem que, na verdade, nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai, filhos da mãe e irmã terra, como ele chamava. Então, que devíamos nos preocupar uns com os outros, assim como uma mãe se preocupa com o filho. Olha que bonito. lindo, né? Então, a fraternidade não é simplesmente chamar o outro de irmão, mas é ter uma preocupação com o outro, como a mãe tem para com o seu filho. E a atitude, né? Seja ela com o próximo ou com a própria natureza, né? Hoje a gente vê tantos acidentes da natureza que a gente se pergunta o que é isso. Muitas pessoas falam é a natureza reclamando do mau uso que nós fazemos dela, seja da água, seja dos rios, seja, enfim, dos animais, né? Hoje a gente vê tanta gente aí maltratando um animal, um bichinho indefeso e a gente acaba vendo esses acidentes, como aconteceu em Minas Gerais, e se pergunta, nossa, será que é a natureza realmente reclamando? Falei, ei, eu posso acabar com todos vocês? E como é que você pensa isso, Fernando? Então, para a visão franciscana, nós somos um, como diz o Papa Francisco, ele também se inspirou no belíssimo cântico do Irmão Sol, o Dato Si, essa última encíclica, e faz com que a gente se recorde de que Deus é o autor da criação, que nós, com todos os seres criados, né, devemos aprender a conviver. Então, São Francisco vai lá na Bíblia quando Deus fala dominai, né, esse dominai significa cuidai também, né, então, o cuidado que o ser humano tem que ter com a natureza, com os animais, né, porque existe uma cadeia, né, essa cadeia, ela é muito frágil, né, de se romper. Então, é preciso que haja todo um trabalho, uma conscientização, para que a gente possa deixar um legado positivo para as futuras gerações. Que planeta os nossos filhos e netos vão poder encontrar. O que nós vamos deixar para eles, né? O que nós vamos deixar. E a gente vê o exemplo de São Francisco, a importância que ele dava no século XIII para a água, né, e a gente vê hoje em que condições nós temos, né, de preservação desse elemento vital para a nossa vida. O cuidado que ele tinha com o plantio, com o replantio das árvores, né, das florestas, ele não permitia nenhum tipo de abuso contra qualquer criaturinha, por menor que seja. Existem relatos dos seus biógrafos que São Francisco interrompia, às vezes, a sua caminhada quando via um vermezinho, né, ele retirava com todo o cuidado o vermezinho, né, e colocava no lugar seguro, né, porque ele entendia que todos os seres dos... É uma vida. É uma vida. Tem tanto direito como nós. Sim. Está conosco. Os animais... Que nobre, né? Os animais são sinais do carinho de Deus também. Sim. Eles falam da presença e do amor de Deus para nós. E todos são imprescindíveis, né, na cadeia, como você falou. Um tem a... Cada um tem a sua função. A gente vai fazer um intervalo, Fê, rapidinho. No próximo bloco a gente vai continuar falando um pouquinho mais da vida de São Francisco de Assis e outros assuntos mais. Fica coladinho com a gente que a gente volta já já. A FIER'S CLENCHED UP IN FRUSTRATION AT THE VOICE THAT JUST DOESN'T LET OUT I LOOK UP AND I SEE THAT SMILE VIOLENCIA DOMÉSTICA VERGONHA É NÃO FAZER NADA DENUNCIA Buffet Maison Vanute Um novo conceito em festa. Requinte a sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanute Avenida dos Bancários 42. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Ubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Luísa. Wagner. Nossa, quanto tempo. Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi o meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer a tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Tem coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o programa no ar e eu estou recebendo no programa de hoje o amigo Fernando Gregório, ele é ministro da Ordem Franciscana Secular do Embaré. No primeiro bloco nós falamos da chegada, da relíquia de São Francisco, a comemoração dos 800 anos de São Francisco, é um calendário que vai até 2021, começa agora, Fernanda, e agora no último domingo de novembro podemos dizer que faz parte do calendário franciscano, porque é o Eco Day, é isso. Então, nós participamos de um grupo chamado Onda do Bem, então são pessoas que comungam desse mesmo ideal de proteção à vida, em todas as suas manifestações, a preocupação com a ecologia, a Eco Faxina, que é uma ONG, juntamente com a Free Session, são grupos também envolvidos com todo esse trabalho que envolve a juventude, nessa conscientização do esporte, sadio, e também da preocupação com a preservação da natureza, vai promover, então, no último domingo de novembro, o Eco Day. Que uma novidade. É, é uma manifestação de conscientização da população local, inicia lá na Ilha Pochá e vem até o emissário. Vem caminhando, fazendo a limpeza de prato, o que que é? Recolhendo. Recolhendo. Olha que legal. Bom, deve recolher lixo, essas coisas normalmente no final a gente se surpreende com a quantidade de lixo que é recolhida, às vezes a gente passa, acha que é só uma bituquinha que está lá no chão em defesa de cigarro e quando se chega no final você vê que é tonelada de lixo, sem contar que aquela bituquinha em defesa ela leva anos e anos, né, para... Sim, e o plástico também, né, muitos animais acabam morrendo porque eles acabam engolindo aquele material, né? Sim, aproveitando para falar dos animais, a gente vai falar um pouquinho da reconstituição da face de Maria Magdalena que é o nosso amigo, né, Paulo Miyamoto em conjunto com o Cícero e estão fazendo um trabalho belíssimo aí que é um orgulho para a nossa cidade ter esse trabalho tão lindo do Paulo e da equipe dele que vem desenvolvendo e sendo notícias nacionais, mas essa semana eu vi uma foto do Paulo a reconstituição do bico de um pato, né, e eu fiquei super emocionada porque a gente via o pato lá com o bico todo machucado, a linguinha pendurada e eles reconstituíram o bico do pato e depois veio a foto daquele patinho já comendo aquela coisa linda, né, a gente já viu o casco da tartaruga, que trabalho bacana que eles estão fazendo, né, Fernando, com os animais. O Dr. Fecro também é um cirurgião, né, e é veterinário, mas assim, eles têm um amor assim, condicional, né, por esses animais, né, e olha, eles têm desenvolvido ultimamente esses trabalhos magnificamente, né, e tem salvo... E salvo vidas de muitos animais. E isso pra nós, assim, da nossa região, a gente fica muito feliz, tem sido noticiário em todo o Brasil, é motivo de orgulho, porque são três jovens, né, o Cícero, o Paulo Minamoto e o Fecro, que podiam estar aí curtindo, né, balada, sábado e domingo, eles estavam sábado e domingo aí trabalhando, né, pra salvar a vida do pato. É, nossa! Com todo carinho, com toda emoção, então isso é muito gratificante. E a gente que fica vendo as fotos, eu tava emocionada essa semana, eu tava olhando ali, o patinho tão bonitinho, depois comendo, eu fiquei bem emocionada, quero deixar aqui um beijo pra todos eles, pelo trabalho belíssimo. E eles, né, já fizeram a reconstituição da face de Santo Antônio, que foi um presente pra nossa cidade, né, Santos ganhou de presente a face de Santo Antônio e agora vai ganhar de Maria Madalena, é isso? Sim, e recentemente eles fizeram a entrega da reconstituição facial da Santa Rosa de Lima e o Cícero e o Paulo foram entregar também oficialmente em Lima a face de São Martinho de Lima, né, que são o João de Macias, são os três. E nós estamos descobrindo como eles realmente eram, né? É um motivo de grande orgulho pra gente, o trabalho desses jovens cientistas, né? Poder trazer pra nós, né, cada um tem o seu santo de devoção, a realidade, a proximidade com o teu santo, sabendo como era realmente ele como homem, como mulher, Maria Madalena vai ser uma grande descoberta pra todos nós, como é a reconstituição da face dela. Isso, a face reconstruída de Maria Madalena. Então, essa face vai ficar permanentemente exposta no Museu de Arte Sacra. Então, será o primeiro museu no mundo a expor a face reconstruída de Maria Madalena. Nossa, e mais um presente pra cidade de Santos, né? E isso atrai muitos turistas, né? Muitos turistas. Muita história, né, traz pra nós, né? Sim, também é uma motivação pras pessoas conhecerem o nosso Museu de Arte Sacra, né? Sim, que anda meio esquecidinho, né? Pois é. É um espaço tão lindo, né? Um dos mais importantes do país, né? Que guarda ali uma imaginária desde o século XVI, né? Até os dias de hoje. É muito lindo, é um espaço muito lindo e infelizmente não é tão valorizado quanto deveria, né? Mas, olha, a gente quer parabenizar tanto o trabalho dos meninos aí que tem possibilitado, né? Todos nós de termos essa proximidade sejam com os nossos santos ou com Maria Madalena, enfim. Parabenizá-los também por esse trabalho que tem feito com os animais. Não deixa de ser aí em comemoração também aos 800 anos de São Francisco. Tenho certeza que se ele estivesse vivo ele estaria feliz da vida com essas atitudes de salvar animais que muitas vezes estavam com sentença de morte ali, né? Eles realmente estão fazendo um trabalho franciscano também, né? Totalmente. Por isso que eu falo, o franciscanismo não são somente aqueles que pertencem à ordem, mas aqueles que buscam viver o mesmo ideal de vida de São Francisco, né? O amor à vida, o amor à natureza, o amor às pessoas, né? Isso faz a pessoa franciscana, não é? O simples fato de pertencer a uma das três ordens ou de fazer a profissão da regra franciscana. Isso também faz parte. O gesto, né? O gesto é viver esse espírito de fraternidade que o Francisco nos ensinou baseado no Evangelho. Muito legal. Fernando, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no programa. Você sabe que você é mais que um amigo, é um irmão de fé, é um irmão de coração, é um irmão escolhido por mim, pela minha família. A gente tem um grande respeito, um grande carinho por você, por esse ser humano maravilhoso que você é, né? Que é tão... A gente pode não estar todo dia do lado do Fernando, mas o coração está sempre ali pertinho e é uma pessoa que a gente sabe que a qualquer momento a gente pode contar e você saiba que você tem na nossa família também esse espaço que a qualquer momento você pode contar conosco, viu? Muito obrigada por estar aqui no meu programa. Eu agradeço, agradeço aí as suas palavras, o convite, aqui em nome da nossa fraternidade franciscana, eu queria deixar para você o livro Eu, Francisco, do Carlos Carreto. É a biografia de São Francisco, como ele mesmo contando a história da vida dele, né? E uma miniatura da cruz de São Damião, foi a cruz que falou para Francisco, o Francisco vai e restaura a minha casa, né? E hoje realmente nós precisamos restaurar a nossa casa comum, né? Que é a terra, precisamos fazer o trabalho de restauração do nosso planeta. Muito legal, cruz de? São Damião. São Damião. Ai, que é lindíssima essa cruz de São Damião, eu acho que é a cruz mais linda, eu posso mostrar aqui, né? ver se dá para ver. Lindo, lindo demais. Vou até colocar já aqui a cruz para encerrar o meu programa de hoje bem abençoada. Quero mais uma vez agradecer a participação de todos que estiveram conosco no programa de hoje. Dizer que a gente encerra o programa tentando deixar essa mensagem de fraternidade, de amor ao próximo, né? De irmão mesmo e que a gente possa abrir os noticiários e conseguir enxergar um pouco mais de leveza, né? Da paz se instalando no nosso mundo, no nosso país. Que essa guerra acabe e que a gente possa sair com os nossos filhos, com os nossos amigos na rua sem o medo da insegurança do que irá e do que pode nos acontecer. Um beijo bem grande no seu coração e até o próximo programa que é semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.